Em alusão ao Dia da Água, a Secretaria de Meio Ambiente, Bombeiros Civis e os agentes jovens ambientais estiveram em alguns pontos do Igarapé, São Francisco, colocando uma barreira ecológica. Hoje nós estamos comemorando um dia muito importante, que é o Dia Mundial da Água. Sabendo da importância desse bem para todos nós, sabendo também dos problemas que Pedreiras tem enfrentado por conta da obstrução do Igarapé, por conta do lixo que é descartado de maneira irregular, nós tivemos essa iniciativa de colocar as barreiras ecológicas em alguns pontos. Estamos colocando aqui e também colocaremos ali na ponte que fica próxima a Nonatinho, colocamos ali também na ponte que fica próxima a Palmeirinha. A ação tem o principal intuito de impedir que o lixo vá para o rio Mearim. O bem mais precioso que Pedreiras tem, nós podemos dizer que é o nosso rio Mearim, onde muitas regiões tem escassez de água. Hoje nós temos fartura e temos água em abundância. Infelizmente, não é toda a população, mas uma parte da população vem tendo as atitudes que acabam prejudicando. Isso pode até comprometer nossas futuras gerações a não ter esse bem precioso. Então, nós estamos tentando fazer a nossa parte, colocando algumas barreiras ecológicas em pontos estratégicos para que o nosso rio Mearim não venha receber toda essa poluição, toda essa sujeira da cidade que as pessoas acabam jogando. E aí